Durante as férias escolares, muitos pais buscam opções para entreter seus filhos de forma saudável e educativa. Uma alternativa cada vez mais popular é a colônia de férias. O Marcos traz os filhos, o Gabriel e o Rafael, para gastarem as energias. É uma estrutura super adequada para as crianças, elas ficam felizes, ocupam o tempo de maneira sadia, interagem com outras crianças, faz relembrar a infância antiga, né? Então, só tem a agradecer pela estrutura. A colônia de férias do Sesc está com o tema No Tempo dos Meus Pais. São duas semanas de lazer para divertir as crianças e socorrer os pais que continuam trabalhando no mês de férias. Principalmente para mim, que trabalho em casa, mas na parte da tarde eu preciso desse apoio para ficar com ele. Ele vem já há três anos para cá, ele gosta bastante e eles cuidam super bem e é super acessível também o preço. Esse período de férias escolares, que normalmente os pais não têm muita alternativa para as crianças, ou as crianças acabam ficando na frente da TV, no celular. Então, aqui no Sesc a gente tem atividades com conteúdo, a gente entretém as crianças de maneira criativa. Aqui na colônia o que não faltam é brincadeiras. Além das crianças relaxarem e curtir as férias de uma maneira bem criativa, elas conhecem outras crianças e trocam experiências. A equipe de monitores desenvolveu um cronograma variado e as atividades são planejadas de acordo com a faixa etária das crianças, garantido a adequação e a segurança de cada participante. A gente teve essa semana uma oficina de criação de brinquedos, usando materiais recicláveis, usando criatividade das crianças. E foi muito interessante que elas já chegaram no dia seguinte contando que fizeram isso em casa também. Então, a gente sabe que eles levam isso para os pais, levam isso para casa. O João Pedro, de 6 anos, adora a colônia de férias. Além das brincadeiras, ele já fez amigos. Sempre passava aqui para ir no trabalho da minha mãe, eu pensava que eu não via a hora de ir para cá. E agora você sempre vai pedir para a mamãe, me leva na colônia? Sempre às férias. Fechou, é isso aí, João. Toca aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto